Final 10 de você se atrapalha Se eu marcar pra tubarão, espanto ele Traz o Oscar da batalha Meu mano, tu forra a cara do filho da Daisy Capotando a casadinha, falta o seu freio da play Não, não, eu tô fazendo freestyle e agora você tá... Aê, 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 encosta pra cá, é muito barulho, para Menor R, I, Yung, I Então, encosta pra cá, por favor E aí, Menor, suave, monstro E aí, Menor, suave, monstro Parou aí, papo, olha quem termina Ô, papo, de você começar a atirar Ô, mano, os caras tão querendo... Porça! Eu tava nessa conversa de cantalhinha e logo falamos bagulho Tava falando bagulho E aí, DJ Solta o beat pra eles resolverem essas ideias aqui O teu cotovelo que tá muito mal reservido Entre os parceiros aqui, certo? E aí, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí As mãos, as mãos, as mãos, jogam a mão pra cima, família Torpe flood, garim, garim, garim Caralho Vem, gol, gol, gol Aê, aê 3, 2, 1 e voca Então só começa assim, porque essas notas eu empilho E esses idiotas já vai sair do trilho Você não tá na minha frente, não arruma nada Noi, te pagota, vai ser atropelado Vem, sendo igual balaí, que é um cv se rala Por que o menor te bate, ele te separa Isso não é um debate, porque eu não jogo minha opinião Pra esse forco aí, que vai jogar lá pros irmão Que vai jogar do lixo, meu freestyle incomparável Seu freestyle nem é isso, ele já é descartável Sabe por que, meu mano? Ele nem é incomparável Se jogar no lixo é ruim, não é reciclável Boa tarde, Zona Leste Vem ver como eu posso Se daqui é Zona Leste, é cabra da festa e não pague O que vocês querem ver? Se daqui é Zona Leste, os cabra da festa e não pague O que a plateia quer ver? Schutz, rubber, sack 1, 2, 3, 3, 4, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10 Fui na baba, então se cala Meu truca, você pega e rala Você falou que eu sou vendido Você é iludido Você falou até dar bala Você emociona Se você quer Somebody toma Meu mano, eu não sou bala Mas chama do direto pra sua cama Até porque Tô escutando o ruído Não é para nósoney bola Você falou que você é vendido Só que eu não sou vendido evoluído, eu vou dizer, eu nunca sou vendido, truto, eu aprendi a vender. Então, eu vou fazer o primeiro aqui, meu irmão, eu já comado, sabe por que, na batalha, eu mando bem, pronto, é um neném, eu te atropelizei, eu não vou sair do trilho, anota a placa que é o trem. Abre o rasteiro, abre o rasteiro, da forma que aconteceu, barulho para o sol, com vontade, barulho para cima de batalha. Diferentemente, não pedi de novo, não pedi de novo, porque eu me enrolei, meu parceiro, meu irmão. Aí, barulho para o sol, com vontade, barulho para cima de menor, errei. Diferentemente, valeu, que eu gostei, mas de Yung, Fugou, ok? Vamos ver, Yung, sete ou a zero, eu acho que fez, computado, computado. E mais, então, quem terminau? Começa! Vem geral, 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 vem geral. Ó o gritão, o gritão, o gritão. Hey meu mano, tá bonzinho, joga a vibe pra crescer, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E a vibe de dançar não, só depende de você, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem geral, 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 vem geral. Só que eu te bato, eu tô tranquilo e favorável, você falou que meu freestyle é um lixo, o que não é reciclável. Realmente, o aqui seu top é de amador, ele não é reciclável, só quem nunca deu valor, só quem já deu valor. Me virar um agrotóxico, sabe por que meu mano? Que mano, agora eu tô próximo, lanço o outro próximo, eu faço conteúdo. Reciclo, rima tag, rima é top, rima é tudo. Rima é tudo, rima é tudo. Eu tô batomando, mandando, mano, que agora eu já tô puxo. E nas ideias agora eu luxo, vou sair bala de gama, filho. Eu não vou disparar bala no cartucho. Você tá ligado, truta, que eu já te matei. Espero que o menor erre, porque aqui eu não querrei. Eu, 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 o P.A. Eu, 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 eu. Perdeu o gosto Você falou do Lennon Agora eu saco a Faze É o Ian que é a cara do filho da Deise Aê, tá porra e também fusão Não é comparável Sabe por que seu verso é descartável Você falou que vai conquistar tudo Agora na parada Seu freestyle ele tem preço E é vendido por nada Eu tenho agora isso que fazer Agora vou rimar na hora No meu RP Sabe por que agora deu pra compreender É por causa que você é um peixe Nada é o que você vai fazer Enquanto esse mês eu tô com o varão E o hongui Eu vou pisar igual piso no chão Sabe por que meu truta Eu piso em você que nem piso no concreto E vou ser amassado igual inseto Oh keer Perdeu 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 Seu dois quatro cincoоронos Que começou E o que começa Sou 2 BTD Jogam o mape à sua plateia Vocês que pediram o terceiro rox Jogam aqui a mape à sua aqui do chão Na moral Jogam a mape à sua Onde você está? 3, 2, 1, FIMA! Se a maldade você se atrapalha, se o mar tapa o tubarão espanto ele, traz um Oscar da batalha Meu mano, eu sou a cara do filho da Deise, capotando a casa de a pauta, eu sou o freio da play Não, não, fazendo freestyle agora você tá mudo, então eu jogo no 1, eu vou lá e ganho tudo Fazendo freestyle que é a parada na Blaze, apostou tudo e voltou pra casa sem nada Só vê que agora não aposto, eu sou preto, branco na Blaze, é o único que aposto Se a maldade você tá de voz é Blaze, você continua e tá tomando verde, 14 Você ganha de tudo porque é um MC ruim, eu ganho tudo que um robozinho joga por mim Ae! Fazendo freestyle que é tipo um tiquim, no robozinho você vai lá e joga Só que você tá moscando, então já troca seu plano Você tomou golpe da Blaze e ele mudou pra Bessano Ae! Só vê que você vira agora que eu brinco, mas meia, 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 eu vou ser preto e teve a 5 Não, cusão, não faz improvisar, só na batalha é o Young Girl, jogo do bicho papão Ae! Ae! Apulenta o fusão, agora vem pra entender, joga na Blaze que você nunca vai receber E sem maldade camarada, você na que tá calminho, eu não sou bicho papão, eu mato os bicho de pampinho Ae! 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 Ae!